Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, apelo de visão do estrategista. Hoje, para falar do resultado da MIPAR, está nesse momento, a operação dividida basicamente em duas áreas, a área de Environment, que é gestão e valorização de resíduos, e a área da Response, com atendimento emergencial em químico, poluente, combate a incêndio, inclusive a Environment ali, a MIPAR como um todo ajudando agora no desastre do Rio Grande do Sul, e a Response ali participando recentemente da questão lá na ponte de Baltimore, nos Estados Unidos. Então, algumas operações relevantes da operação. Mais um resultado robusto, apesar de menos positivo que o trimestre passado. Teve uma base forte ali de comparação, o trimestre passado foi bem positivo. O preço extremamente descontado. Na tela a gente vê a estrutura de acionistas, justamente para dar uma ideia de controlador, minoritários ali, só para ter uma noção, sempre bom. A evolução do preço na sequência, desde a última análise na tela, mostrando forte queda, sem qualquer sentido, levando a um aumento de posição, como a gente consegue ver aí na tela, de 30% nos R$10,51. Dizer zero preocupado aqui, como dito na análise passada, não faz jus ao sentimento. Do Delegance, na sequência, que não tem muito para avaliar na operação, que mostra justamente o resultado positivo, muito positivo, apesar de menos positivo que o trimestre anterior, que é uma base forte comparativa, como dito. A gente vê a receita líquida com crescimento de 11% ano contra ano, uma queda de 5,9% versus o trimestre anterior. Aqui vale uma abertura da receita anual por safra de M&A, de fusão e aquisição, de aquisição na verdade, apenas para dar um pouco mais de cor. Na tela, para o pause, a gente volta à operação financeira, o EBITDA, com crescimento de 28,4% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 6,5% versus o trimestre anterior. A margem vai a 29,6% versus 25,6% do mesmo período do ano passado e 29,8% do trimestre anterior. Então, margem robusta, a operação entregando consistentemente o resultado operacional bem positivo. Abrindo por área de atuação, a gente tem, primeiramente, a response na tela com evolução e margem EBITDA, só para dar uma ideia de como é que está indo a operação. Aquele LTM ali, a last 12 months, é últimos 12 meses, então é últimos 12 meses considerando o final do primeiro trimestre. Na sequência, a gente tem a environment com os mesmos dados, a evolução do EBITDA e os níveis de margem. Retornando à operação financeira, a gente tem o lucro líquido recorrente, que é o que a gente vai usar aqui, de 42,3 milhões, um aumento de 288% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 61,2% versus o forte lucro líquido entregue no trimestre anterior. Aqui vai sentido o ajuste, uma vez que a ideia é saber o quanto a operação faz, efetivamente, de ganho líquido com a operação. E a gente tem aqui inúmeros recorrentes dados por Liability Management, por gestão da alavancagem. A abertura na tela mostra ali embaixo 137 milhões por custos de antecipação de pré-pagamento da dívida. 51 milhões pela FII, pela taxa ali, meio que a multa, a ser paga pelo pré-pagamento. E por último, ali, 57 milhões, que é algo que me parece um erro aqui da parte da operação financeira. Um erro que eu quero dizer é mau planejamento ali da parte deles, nesse caso específico. Houve um pagamento de juros dobrado, porque ao longo do trimestre a dívida estava maior do que na ponta, no fechamento do trimestre. A gente teve um pré-pagamento de dívida, que foi mais de 30 dias depois da tomada da nova dívida. Durante aquele período, a gente tinha overlap em dívida. A gente tinha dívida que era para ter sido pré-pagada e a dívida nova, as duas contando como pagamento de juros. Então, me parece uma falta de planejamento da parte financeira da operação. Nada que seja o fim do mundo, mas um delta custoso. Um leve incômodo. De qualquer forma, não é estrutural da operação. Então, algo aí para se avaliar. Estou dizendo que parece uma falha, porque não necessariamente é uma falha. Pode ser que tenha tido condições extenuantes que não tenham deixado com que o pré-pagamento seja feito assim que entrou a nova dívida. A operação com o GCO, a geração de caixa operacional, em R$ 416,6 milhões no período. Está muito forte. Capacidade óbvia de continuidade de lidar com a dívida. Como dito, robusto o resultado, mas com piora versus o trimestre anterior. Nada que vagamente justifique o preço. A alavancagem em 3,1 vezes dívida líquida sobre a EBITDA versus 2,63 vezes no período anterior. A substituição no período anterior, tivemos ali efeito de follow-on e tal, então entrada forte de caixa, substituição de dívida, coloca o Covenant em 3,75 vezes. Se não me engano, é praticamente toda a dívida que já está aqui, tem alguma coisa ainda para alterar. A gestão se vê confortável com o endividamento, com a alavancagem na verdade, entre 2,5 vezes e 3 vezes dívida líquida sobre a EBITDA. Então, bem próximo do que a gente tem hoje em dia, nada que seja incômodo. Com o contínuo trabalho de liability management, de gestão da alavancagem, com forte alongamento da dívida, a gente tinha comentado isso no trimestre passado, talvez no anterior, mas de qualquer forma aí na tela a gente tem o cronograma com muita tranquilidade, não vejo como qualquer problema. Resultado sem muito a explorar, extremamente tranquilo, operação bem estruturada, com forte entrega operacional, cenário macro bem alinhado. A minha posição está aqui do lado, a primeira ali como sempre para clientes, não tinha caixa na época do IPO, a segunda, aí começa a entrar, de qualquer forma, a primeira ali, considero junto, na matemática toda. 20,39, aumento de 2 terços da posição, 16,91, aumento de 40% da posição total, 13,70, 43% de aumento na posição total, 10,51, 30% de aumento na posição total. Essa foi a mais recente feita entre esse trimestre e o trimestre anterior. Direcionamento muito positivo, a continuidade consistente do que foi proposto no IPO, está de forma muito bem gerida agora, com foco, tirando aquele delta ali de besteira ali da dívida duplicada, agora com foco em redução da alavancagem, que eu não vejo como dificuldade, consistente no resultado operacional, vejo um longo prazo brilhante para a operação, implementando consolidação no setor e estrutural, consolidação estrutural da operação que cresceu bastante, está o preço completamente fora da realidade, se der brecha a gente tem espaço para ter mais aumento na posição. Tá aí dúvida? Dúvidas é sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá te dando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises hoje ainda. Valeu galera, beijão!